1, 2, 3 Oh Rosa, esta merda não pega, cara Oh filha da puta Mas isto não dá Oh filha, puxa o fio E a tua parte não puxar esta merda não vai Puxa, caralho Oh Rosa, não vai Eu já não posso cuidar, mas vai isso Mas vai puxando Não vai Rosa, isso vai puxar Porque não liga Atenta novamente, vai Oh vai, 1, 2, 3 Oh agora agarra logo a ponta Na outra ponta Oh Rosa, não vai Vai, vai, agarra Não deixas a ponta, vai a meio Assim, assim, continua Oh, eu vou para trás Mas tenta outra vez, sempre Oh Rosa Essa merda Esta merda não liga, Rosa Isto te encolho nem mesmo pesado Oh filha, que isto faça Eu me estou a puxar Ai, o caralho Oh, ropa Esta merda pega ou não pega? Olha, a gente tem que aspirar Não sei de nada Esta merda deve estar estragada Oh filha, se está estragada Isto não pega Tchau, filha, filha, filha